Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Jogos Negra falando com vocês para mais um vídeo e chegou o dia que muita gente está me perguntando e a carambola, o que aconteceu com a carambola que é uma muda de carambola que compramos em um viveiro e vamos tentar transformá-la no bonsai para quem não assistiu o vídeo de quando a planta chegou, das primeiras intervenções na primeira linha da descrição desse vídeo vai estar o link para você poder ver era uma planta bem comprida, como você pode ver nessa foto aí, quando nós trabalhamos ela a primeira vez e fizemos aí alguns trabalhos de aramagem, algumas questões aí de torção na planta sem nenhum tipo assim de definição, de pré-definição na planta porque eu gosto de trabalhar desta maneira, de ver o bonsai de baixo para cima e criar primeiro as coisas que eu acho relevantes, por exemplo poderíamos ter feito uma planta mais frondosa, poderíamos ter tentado mas eu gosto de plantas com movimento e foi isso que nós fizemos nessa carambola aqui a gente está vendo ela bonitinha, ela reagiu, ela brotou mas agora nós vamos, quem sabe dar mais algum direcionamento para ela eu vou retirar este arame aqui para ver como que ela vai ficar eu não sei como que a espécie reage, é a primeira vez que eu estou cultivando a espécie e aí está galera, a carambola, a aramada, houve algumas brotações é o que eu sempre falo pessoal, a planta sempre responde a planta sempre tem a sua resposta nas intervenções eu estou com uma mudinha aqui, não sei que mudinha é essa eu não sei se foi alguma semente que eu plantei, mas ela está com uma carinha tão boa que eu vou deixar ela crescer mais um pouquinho para saber que planta que é essa talvez seja até uma brotação da carambola mesmo aqui da raiz, não sei vamos esperar para ver então a planta sempre se mostra, vejam bem este galho aqui dá para a gente ver aqui neste galho um ganho apical da planta que a planta está querendo se sobressair através deste galho eu vou tirar algumas brotações aqui, eu ainda não sei qual a certeza que eu tenho hoje nessa planta é que eu vou retirar essa cabeça aqui com essas brotações porque eu quero ganhar este movimento da minha planta aqui não sei, não tenho a mínima ideia de como a carambola se cicatriza deixa eu ver se vai parar o galho parece que não parou tanto assim na aramagem não galera vamos ver aqui, o galho voltou um pouquinho mas eu vou fazer um tracionamento nele arame retirado e realmente o galho voltou galera voltou Diogo, o arame poderia ter ficado mais um pouquinho? poderia mas você sabe o que aconteceu aqui? fogo na bunda o fogo na bunda fez eu tirar o arame porque quem não tem fogo na bunda para fazer as coisas assim é no bonsai também mas eu vou fazer um tracionamento aqui mas agora já que o meu galho está aceitando está ficando aí no local eu vou retirar essa cabeça aqui porque dela eu não vou é... querer nada e vai me gerar conicidade dessa base para este galho aqui vamos pegar aí o nosso alicatão parece ser uma planta macia e a gente vai comendo galera isso aqui é uma técnica para a gente poder cortar com alicate a gente vai pegando lascas pequenas a metade do alicate morde e tira uma lasca para você não vir e pegar tudo de uma vez aqui alicate a gente nunca faz força com as duas mãos sempre apenas uma mão metade do alicate espagalhos grossos e a gente arranca uma lasquinha se estiver muito pesado é preciso de usar a serrinha ok a serra o alicate é... alicate de poda porque o alicate côncavo não é um alicate de força ok e essa poda que eu estou fazendo aqui vai me gerar aí um pouco de conicidade e quem sabe vai me dar aqui um uro na minha planta para quem não viu este é o melhor cicatrizante de todos galera cera de abelha com um pincel quem não usou vale a pena testar ok tem o vídeo no canal e ou então é só você digitar aí na busca do youtube pasta cicatrizante com cera de abelha ok que você vai ver e é coisa simples é esquentar a cera e passar na ferida com o pincel né claro que a gente não vai lambrecar aqui a gente passa somente na madeira deixando as bordas aqui para que a planta possa fazer o trabalho dela de cicatrização e a pasta pessoal ela casa muito bem na madeira penetra nas fibras da madeira muito boa essa ideia mais uma vez aqui créditos e agradecimento ao mestre Elenir Cândido que forneceu essa técnica para a gente um encontro que a gente fez aqui de bonsai agora galera dá uma olhada eu já reparei que a pitanga é uma planta redumona eu retirei o arame veja o quanto a minha planta voltou até meio difícil de trazer ela de novo para baixo aqui eu já vou até ancorar de uma vez esse galinho aqui já vai sair já saiu porque eu não o quero eu acredito que olhando a planta dessa maneira aqui eu acho que me veio até uma luz aqui quem sabe essa luz não permanece na estilização dessa carambola vamos ver primeiro eu vou fazer essa ancoragem porque minha planta está subindo muito eu vou trazer pessoal ela um pouquinho ainda mais para trás aqui para que para que isso force ela mais um pouquinho como eu já falei não tem experiência nenhuma com a espécie a primeira vez que eu estou cultivando então eu trouxe ela bem para trás aqui para forçar este galho aqui ok e agora rapaz eu não sei o que eu faço na minha planta eu tenho aqui algumas opções ela quebrou um galho parece que ela é uma planta que cicatriza bem na aromagem ela parece ter quebrado aqui e cicatrizou bem eu vou retirar esta parte aqui retirei esta parte estou ficando com dois galhos aqui esses galhos aqui pessoal eu vou mostrar aqui eu vou seguir essa luz momentânea que me veio aqui ok eu vou mostrar mais ou menos o que seria que eu estou com vontade de fazer nesta planta este galho vai ficar mais ou menos posicionado aqui ok eu vou aramar este outro galho aqui agora vamos ver se vai dar para vocês entenderem o que vai acontecer com esta planta vou retirar aqui para poder ancorar o meu galho aqui beleza galho ancorado volta aqui lembrando ainda vou abaixar este galho aqui ele está aqui só para ajudar vocês a entenderem o que eu estou almejando na planta aqui ok agora vamos subir com a nossa com o nosso arame aqui torcendo para não quebrar isso aqui é uma aventura que eu estou fazendo isso aqui é uma aventura que eu estou fazendo com a carambola nunca trabalhei a espécie acredito que alguém aí já deva ter assim pensado o que eu estou fazendo a minha planta tem um calombo na base aqui nítido deixa eu ver se ela está começando a se firmar mas ela não tem uma base muito legal não mas é uma planta que eu resolvi investir resolvi trabalhar e imprimir alguma coisa aqui ok o que eu estou pensando aqui eu estou fazendo nada mais que criando algumas linhas de trabalho que vai me proporcionar atenção a galera do curso que já estão cientes desse assunto mas estou criando linhas de trabalho que vão me proporcionar estilizações futuras como se eu já estivesse dando o caminho mas o que eu estou criando aqui pessoal pode me fazer mudar de ideia a ter mais opções no futuro para poder estilizar na planta então isso aqui eu estou contando como se fosse um primeiro galho ok já posicionado e aqui eu vou tentar criar um segundo galho ok eu vou torcer um pouquinho meu galho aqui vou tentar colocar esse entranó para cima seria mais legal se eu utilizasse esse mas ele está muito baixo quem sabe deixa eu fazer direitinho às vezes eu tento ver o que está aparecendo no celular e acaba que eu não faço direito aqui beleza beleza sem crack sem nada vamos deixar a nossa pranchinha aqui beleza provavelmente pessoal vai vir uma brotação aqui da mesma maneira que veio neste galho quando tombamos ele para cá vai surgir uma brotação aqui e uma aqui e aqui vai ser um segundo galho aonde eu vou posicionar um galho de fundo um galho de frente e a intenção é ramificar essa planta nessa circunferência às vezes pessoal parece complicado de entender parece assim nossa mas o que o Diogo está falando ou fazendo ele está acabando com a planta eu falo porque eu sei que muitas pessoas passam isso na cabeça de muitas pessoas mas isso aqui pessoal é uma muda é uma muda que estamos trabalhando para ser um bonsai e estamos posicionando alguns galhos se deixarmos a nossa planta crescer sozinha ela não vai posicionar esses galhos poderia deixar a minha planta crescendo da maneira que estava e depois mexer nela ver o que ela me oferecia poderia mas eu tenho a opção de mexer nela agora também de pegar esse galho e colocar para lá como se fosse o meu segundo galho a minha planta vai brotar aqui deixa eu mostrar recapitulando isto aqui ficará como o primeiro galho este galho ainda vai se encurtar ele está dessa maneira aqui porque esse galho precisa engordar ele precisa crescer como eu disse eu vou ancorar esse galho um pouco mais baixo e pode ser também que no futuro essa planta não fique pelo que eu vi ele é uma planta bem redumona nessa questão de aramagem vamos ver como que ela vai se portar este galho aqui mais novo vou até colocar ele um pouquinho mais para baixo porque eu já vi que ele é uma planta que volta este galho também vai receber podas para ramificar e aqui também com certeza eu vou atrair esse galho para trás para que? porque eu vou querer ramificações aqui porque a minha intenção é uma planta pequena de pequena de média a pequena vou precisar de ramificações aqui ramificações aqui ramificações atrás e ramificações em frente e para mim chegar até esse resultado eu preciso ter a base do meu galho posicionada e é isso que eu estou fazendo aqui posicionando a base e pode ser que no futuro a minha planta mude pode ser que eu olhe para a minha planta e pense ah eu acho que eu já não quero mais esse moiogue eu quero outra coisa eu tenho a opção de inclinar o tronco da minha planta no futuro então esse tipo de condução pessoal para o moiogue é um tipo de condução que nos treina muito para poder fazer o bonsai porque no futuro à medida que vamos construindo a nossa planta que vamos ramificando esses patamares a nossa planta nos dá muitas opções no futuro principalmente para estilos mais gráficos é uma coisa que leva tempo sim é uma coisa que leva bastante tempo mas é prazeroso e faz parte do bonsai agora eu vou abaixar mais aqui o legal mesmo que seria pessoal eu fazer uma outra aramagem na minha planta sabe mas como já vi mas igualzinho fogo na bunda vocês lembram que eu falei do fogo na bunda isso aqui galera se chama preguiça então eu vou só ancorar minha planta aqui com preguiça eu não vou aramar depois mais pra frente se ela se ela me dar outra opção eu faço a aramagem uma coisa que pode ajudar muito essa planta parar aqui é fazer isso aqui a gente vem com a tesoura aonde está a curva mas com cuidado pra que o galho não se quebre e fazer um corte aqui um quarto do galho a gente entra com a tesoura ok um quarto apenas do galho a gente faz um corte com a ponta da tesoura se o galho se tiver muita tensão no galho aqui pessoal se tiver muita tensão o galho vai se lascar então a gente precisa tomar este cuidado ok eu já ensinei fazer isso no pau-ferro a gente pode vir com a tesoura também aqui que é um local de tensão da curva e fazer um pequenino corte entrando mais ou menos ali um quarto do galho eu posso fazer isso aqui também mas eu vou esperar que esse galho está muito novinho mas eu fiz um cortinho ali vocês lembram do fogo então é isso aí galera nosso trabalho está pronto eu acho que eu vou fazer uma poda aqui vou fazer uma poda nessas ponteiras este aqui eu vou esperar um pouco eu vou esperar responder a planta responder mais quem sabe esse galho aqui crescer mais um pouco para depois eu vir aqui trazer ele para trás e ver o que a minha planta vai me oferecendo então é isso aí pessoal fizemos e atualizamos a nossa carambola beleza se você gostou do vídeo deixa seu joinha se você não é inscrito no canal se inscreva no nosso canal talvez você caiu no nosso canal por acaso às vezes você está pesquisando sobre carambola e viu uma pessoa torcendo uma muda de carambola para poder fazer um bonsai e falou nossa eu queria tanto aprender a fazer bonsai se inscreve aí no canal compartilha nossos vídeos com as pessoas que gostam de planta que gostam de bonsai isso ajuda o canal ajuda na divulgação da arte do bonsai também beleza eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que dão apoio ao canal pessoal vocês eu sempre agradeço a Deus pela vida de vocês vocês que sempre é muita gente pessoal que dá força para o canal que manda umas mensagens positivas olha obrigado mesmo de coração não sei assim não tem como eu falar mas obrigado só tem que dizer obrigado a você que dá essa força aí beleza abraço fraterno até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto